Olha que brilhante da camisa. Aí ó, não ia o vinho. Olha aqui ó, a Maria sabia. Tu sabia que tu falou, eles vão vim. Tu falou, eles vão vim de surpresa. Meu Deus. Ai, que brilhante. Mais um. Olha uma florzinha. Que bom que vocês vieram. Mas a Maria sabia, Rosa. A Maria disse que eles vão vim. Mas tu falou, eles vão vim de surpresa, Lourdes. Não, eu não sabia. Eu disse, não vão vim ninguém. Não, eu não falaria. E aí, eu mandei agora de ver no grupo. Eu digo, ah, não, deixa o meu amor. Tá gravando. Tô gravando. A Lourdes disse assim, vá, Maria. Ó, peguei pelada na cama. E me gravei e já postei. Vim, vá, mas eu tô achando estranha. A pretinha, ela sempre comenta alguma coisa. Eu mandei no grupo, não falou nada. Será que eu fiz alguma coisa? Ela não falou nada. Sim, eu disse pra Maria. Maria, será que não surgiu um orsofoque que eu não fiz? Alguma coisa pra preta? Da Maria, tá, mas... Da Maria, beijinha, mas tu botou alguma coisa no grupo? Eu disse, não botei nada de ruim. E nem converso com ninguém. Porque se ela vem, ela vem com a preta. A preta não falou nada. Não vão aparecer. E a Rosa disse que ela não pode vir. Que o seu ouro não anda bem. Ele tá sem carro. Não pode vir de ônibus. Pronto. Daí o Chuchel, né, ligou. Aí a Lourdes disse, não vai vir ninguém. Só tá a Maria e o Melo aqui. Nem vê, não vai vir. Não, eu falei ontem com a mãe. Também eu e o Paulo sentado lá, né? Jantando. Daí eu disse que o Paulo... Eu tô filmando, eu tô filmando, eu tô filmando. É bem gostosinha, tá? É bem gostosinha, tá? Tira. Olha. Aqui, gente. Olha que beleza. Aí, pessoal, ó. Eu digo sempre pra todo mundo. Dê enquanto ela estiver viva, ó. Que ela vai aproveitar, ó. Vai enfeitar a casa dela. Eu sempre só dou flor pra mãe, né, mãe? Agora as outras aí começaram tudo da flor também, ó. Mas é isso aí, pessoal, ó. Dê pra família de vocês, pras mães de vocês, pras vó. Enquanto a vida, que eles ficam felizes. A mãe não ama a flor, mãe? Tudo. Olha aí, ó. Viu, pessoal, ó. Dê enquanto a vida, ó. Abraça, beija, depois, gente. E daí não adianta. Mãe, a mãe não mostrou a cobertinha? Eu não vi, mãe. E aqui, o que que tem aqui? O que que tem aqui? É um panetone. Ô, delícia. Gente do céu, olha só. Um panetone. Ó, a mantinha. Rosa, rosa, tudo rosinha. A casa da mãe é rosinha. E a minha irmã, que é rosa, ó. Oi, rosa. É a segunda mais velha? É. Ó, pessoal, a segunda mais velha, a mais linda. A única segunda mais velha. Ah, ele vem também? Vem. Eu trouxe a mão, você não é que as vezes que ele tá lá pra ver. Quem? Pulou. Ah, ele tá aí? Rota. Meu Deus do céu. Pois eu tava agora, há pouco, explicando pra mãe. E expliquei bem, né, mãe? Eu falei, ó. A rosa sempre esteve aqui, a mãe sabe, né? Que sempre esteve. Uma dessa vez. Ai, eu tô com ciúme. Ai, eu tô com ciúme. Mas eu achei estranho. A preta não comentou nada. Eu pensei, o que que eu fiz? A minha irmã disse, mãe, desde a noite ela me ligou. Diz, mãe, vamos lá pra morro. Aí eu disse, vamos, se tu vir me pegar aqui, vamos. Aí ela, eu não tô aí, tipo, não. Aí eu disse, mas vamos lá, porque ele se ele quiser ir junto. Então tá combinado. Só não abre a boca pra Lourdes, não avisa a Lourdes. Pois é, eu fiquei pensando, o que que eu fiz pra essa guria? É surpresa. Porque ela sempre conversa bastante e ela não comentou nada. Botei no grupo, né? Não falou nada sobre nada. Eu pensei, eu fiz alguma coisa. Mas só que a Maria tava com um pressentimento. Eu falei pra Maria, o Maria, não vai vir ninguém. Expliquei o caos tudo, né? A Maria disse, vão sim, Lourdes. Vão vir de surpresa. Eu pensei, ué. Ela disse, não. A Maria falou, a Rosa sempre vem, ela vai vir, Lourdes. É igual ao do Grêmio. É. Tá, tão tudo do Grêmio aí, ó. Os gremistas, ó. Ô, Fefe, eu quero te apresentar uma coisa aqui, ó. Uma foto minha. É lindo, né? Olha, pessoal, ó. Tem que renovar a foto. Tem que renovar a foto. Tem que fazer outra pra mim mandar. É. Ah, não, mudou. Não é a mesma cara. Eu tinha três anos aqui. Ó, eu tinha trouxe umas carnes ali, umas costelas, umas coisas. Ih, comprimos, ixi, já comprimos tudo, né, Maria? Eu vou pegar todos. Vamos comer. Vamos comer a semana tudo. A semana, a tarde inteira. Eu vou pegar todos. Aqui, ó, pessoal, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vai fazer assim lá pra samanduco também? Ah, vai. Um bolinho? Hum. Ó, esse aqui, o Diego, segura aí, Rosa. Esse aqui, ó, o Diego fez, ó. Ah. De bíblia? Ó, não ficou perfeito, não ficou perfeito, mas vamos ver se ficou gostoso. Aqui, ó, Maria, Rosa. Uma bíblia de bolo. Uhum. Ai, que lindo. Tem um bolinho? Ô, preta! Não, aquele bonito. Ô, preta! Ô, preta! O meu, o Diego fez o pudim. E não ficou muito bonito hoje, mas ele faz um pudim, mas lindo, lindo. Aí, preta, ó. Hum! Ai, que lindo! Ai, que show! Nossa, graças a Deus. E eu pego todos usando, de uma pessoa só, o sabor. Aqui, ó, preta, ó. Ó, o que o Diego fez. Só que não ficou muito lindo esse aqui, maldiga. Mas é craque no pudim. Aqui também, ó. É no pudim, aquele, como é que é? Mousse? Adoro fazer mousse. É mousse de maracujá? É mousse de limão? Ah, de maracujá é bom, né? Meu Deus! Aí, pessoal, a carne... Torta de bolacha. Ah, torta de bolacha, tô com vontade de comer. Aí, pessoal, ó. Mais carne, ô. Vamos comer carne a perna inteira até a noite. É a foda, né? Capaz que eu não vou ouvir essa vez. Mas agora a mãe chegou e eu comecei a explicar direitinho pra mãe, né? Que todo mundo disse aquilo, né? Eu disse, ó, mãe. Dessa vez só a Maria. Mas assim, assim, assado. Expliquei tudo agora pra mãe, né, mãe? Falei o problema de todo mundo e disse a preta também sempre vem, mas não vai poder vir. Porque assim, assim, assado, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, o que eu passo pra mãe, o que eu passo pra mãe é assim, ó. As pessoas já tem coisa marcada, tem algum problema, tem alguém doente, como o caso do seu louro. Falei pra mãe, a Dani também, né? A Maria Rosa não pode largar o seu louro, não pode sair de casa, tem que atender a Dani. A preta tá com o carro, né? Pra arrumar o carro, quer botar umas coisas ali no carro. Já arrumei o carro. Não é dessa vez, não vai dar, né? Não vai dar. Mas a mãe sabe que sempre eles estiveram aqui, né? O carro é apressado, nós era pra arrumar essa semana agora que vai entrar, né? Pra ir viajar. Só que daí como ele já foi ontem, sábado, é ontem, a gente foi pra ver os pneus, já lá, vamos botar já, já botei uns pneus novos, já troquei morro, já fizemos isso, já fizemos aquilo, da ontem nós tava sentados jantando lá, tava falando pra tia, daí eu peguei, não sei o que eu não falei pra ele, assim, ah, vem que a gente... Eu acho que o teu pai, você mesmo vai buscar a menina com a Madeira, né, a Ana, ela tava na igreja, mas eu acho que a dada já fez, daí. Que hora é? É dez horas? Não, mas não chega a onze horas por aí? Não, dez horas. Já avisaram o pai, não? Mas fala ali com o Bito. Não avisou ainda? Não, acho que não, não sei se a mãe falou, né? As crianças e os gurizinhos, seus netos. A Jenny não veio ainda, né? A Jenny não chegou ainda. E o Dudoga tá com a Francine. Passaram agora aqui, pouca aqui, não sei se ela vai trazer o Piau, não. Eu pedi, falei pra ela trazer, né? É, tá louca aí, ó. Só perdi meu tempo explicando, explicando algumas coisas pra dona Leontina. Que rosa, depois de negar a mãe eu virou mentirosa. Não, mas eu não menti. Imagina a cabeça da vó. Não, mas eu não menti porque eu falei o que a Rosa me falou, né? E daí a Preta, eu falei, não é dessa vez, né? Não vai dar. Ô, viu que a tia quer enlouquecer a senhora? Mas viram que eu botei agora há pouco, né? Eu fiz um vídeo da Maria e botei a gulha há pouco. Ela quer... Ainda tem tempo, pessoal. Ainda tem tempo, né? Eu botei agora há pouco. Eu disse pra Preta, ontem, eu disse pra Lourdes, pra Tia Lourdes, pra Lourdes, que eu não ia ir. Eu disse pra Preta. Daí a Preta disse, não, mas vamos, quer ir, vamos. Daí eu disse, eu parei. Vou convidar logo. Eu digo, não tem criança pequena, não tem bebê, mas eu no corpo dela já tava viajando pra tudo. Aproveitar a vida agora, porque a gente passa a vida cuidando de criança. Quando cresceram e casaram, tem que correr e aproveitar, né? Que nem nós, nós tava onde vem, sentar, jantando. Aí o Paulo falou, não sei o que, ah, mas a caminhonete tá boa, senão vamos, só se tu não quiser. Eu digo, mas e o quê? Então, vamos lá. Ai. Então, vamos. Deixa eu ver se a turma. Mas tem que... Ô, Paulo, não venha me dar um abraço. Nem, seu Loro. Tá fazendo lá, você tá tomando banho? Mas que isso, meu filho, mas faz deseludo e se enrola na toalha. Oi, seu Loro. Ai, que saudade. O carinho não fica bem, né? Mabe, hein, o senhor, como é que tá? Olha, e é todo mundo que gremista, viu? São tudo sem camisa. Tá lindo, lindo, seu Loro. É, vem visitar lá. Eu sou uma granjura, cara, sempre igual, né? Ó, é coisa séria. Não fala, Paulo, dessa barriguinha sexy. Olha só, pessoal, ó. Olha, isso aqui é tudo excesso de gostosura, né, seu Loro? Tá louco. O seu Loro fica velho. Não é esperado nada. Ô, eu pensei, eu tava falando agora pra elas. Eu disse, meu Deus, eu fiz alguma coisa pra preta. Eu não sei o que que eu fiz. Mas eu decidi um monte de noite. Daí a Maria me disse, tu não botou alguma coisa chata no grupo, Lourdes? Daí eu disse, não, e eu não tô conversando com ninguém. Mas eu tô sentindo a preta diferente. Mas é, cara, porque nós temos uma amarrada ali embaixo também, só com cachorro e galinha. Então imagina quem tem mais bicharada pra cuidar. E é todo dia a mesma coisa, né? É uma correria. E os bichos que mandam, né? Chega às seis horas da tarde e querem comida. Seis, seis horas da tarde. Mas? Olha aí, vem. Mas também não. Tá louco. Uma carninha tudo e vender. Porque dá muito serviço e tu fica amarrado, tu não consegue mais sair. Hoje, se eu ficasse em casa, aí ia matar dois, aí ia botar no frio. Tá na bonata, né? Aí, então, nós é menos comida. Dois, é menos comida. Mã? Pior que é, te peguei.